De volta ao vivo para toda a região, e olha só, em Presidente Prudente, depois do primeiro caso confirmado de morte por leishmaniose, a Vigilância Epidemiológica realiza ações de combate ao mosquito palha, que é o transmissor da doença. Os moradores do Jardim Cinquentenário estão preocupados, já que o homem de 29 anos, que morreu vítima da doença, morava lá no bairro. Este era o quarto do Luiz Felipe, de 29 anos, que morreu vítima de leishmaniose. O Joel conta que o enteado passou mal, de uma hora para outra. Tudo aconteceu muito rápido. O menino sai bom daqui de casa e volta desse jeito aí. Quando eu levei ele lá, ele estava só com dor no estômago, mas a gente não sabia o que estava acontecendo. Aí depois, quando vai lá visitar, aí acontece isso, a gente fica sem palavras. O Joel tem uma cachorrinha em casa e afirma que já tinha solicitado exames da leishmaniose no animal. Agora que aconteceu o pior, já vieram várias pessoas que viram tirar a sangue da cachorra, examinar o quintal, mas aí é tarde. Agentes da Vigilância Epidemiológica fazem agora o bloqueio no bairro. Serão mais de 20 quarteirões que devem passar pela vistoria e, posteriormente, a aplicação do veneno. Os moradores estão preocupados. Eu moro há 40 anos aqui, eu nunca vi isso. Então, a gente fica preocupado, né? A doença é complicada, é muito grave, né? O ruim mesmo. Como é que você acha que é a questão da limpeza aqui no bairro? Tem gente deixando a desejar. Muito quintal sujo por aqui, né? O que vai dificultar o trabalho dos agentes de saúde, principalmente quando a borrifação com veneno começar, é que essa região da cidade é bastante crítica. Daqui, nós estamos próximos de, pelo menos, três escolas e ainda três hospitais. Nós já estamos traçando o nosso plano de trabalho, mas não envolvendo só a Secretaria de Saúde, porque a leishmaniose é um problema de saúde pública. Então, esse plano vai envolver todos os órgãos, todas as secretarias, para que a gente possa conter esta infestação no município. É o segundo caso de leishmaniose em humanos esse ano e a primeira morte. A vigilância reforça os cuidados para evitar a proliferação do mosquito palha, transmissor da doença. Você tem animal, retire as fezes dos animais todos os dias. Quem tem pomar, rastele esse pomar, recolha essas folhas, não deposite no pé da árvore. As árvores deverão ser podadas, evitar o sombreamento, porque esse sombreamento é que a fêmea do mosquito palha procura para desenvolver esses ovinhos. Então, se você manter a casa limpa, você vai estar aí evitando outros vetores, como a dengue e outros insetos. Todo mundo tem que fazer a sua parte. O Centro de Controle de Zoonoses de Prudente informou que não faz atendimento de casa em casa. O dono do animal deve levar o cachorro até o CCZ ou procurar, então, um veterinário. Se tem alguma dúvida, quer mais informações, liga lá. O telefone é o 18 3905 4220. 18 3905 4220.